Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você ser futuro empregado do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um supercurso EAD, completasso, atualizado, item a item do digital, que eu garanto para você. Se você assistir as nossas videoaulas, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza absoluta que você fará uma excelente prova e terá conhecimento necessário para ser aprovado nesse concurso. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022, eu já fui aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, 11 concursos públicos, eu estou aqui para te ajudar. Inclusive, eu já fui ex-bancário, eu já fui empregado do Banco do Brasil e uma das nossas grandes especialidades aqui na Lá Concursos, pode fazer pesquisa aí no YouTube, são carreiras bancárias. Cara, papo sério, eu sou professor de conhecimentos bancários, atendimento e técnicas bancárias. Gente, desde 2010 até a presente data, nós aqui da Lá Concursos, nós já oferecemos cursos para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Inclusive, para o Banestes, esse aqui deve ser o quarto curso do Banestes. Em todos eles, nós tivemos aí dezenas e centenas e centenas de alunos aprovados no Brasil todo. E papo sério, o melhor custo-benefício. Então, vem escutar conosco, dá um voto de confiança, pode fazer o seu investimento, que aqui é um site seguro, bastante honesto, que nós iremos te ajudar. Então, vem comigo, vou explicar o nosso projeto pedagógico. Primeiro, a data da prova é apenas no dia 5 de março de 2023, ou seja, dá tempo aí para você ficar competitivo. O conteúdo programático não está extenso. Eu conheço esse conteúdo programático com palma da minha mão. As inscrições foram abertas no dia 12, vão até o dia 13 de janeiro, um tempo bom. E a banca é a Banca FGV, uma banca de bastante segurança aí, é a Banca FGV. Quanto custa o nosso curso? Primeiro, o nosso curso é completasso, item a item do digital, super atualizado por investimento de apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. Cargo escriturário, que é o técnico bancário, nosso item curso completo do Banest, curso IAD. Olha aí, gosto sempre de publicar aí a emenda do edital, Banest, 12 de dezembro de 2022. Já está disponível aí, Banest. Aí, olha, sempre perto de você é o slogan do Banest. Professor, local das provas. Então, locais das provas. Nós teremos aqui Vitória, Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro do Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari. Os locais de prova onde são realizados. Eu tenho até vontade de ir lá fazer essa prova lá, está certo? Eu sei que eu tenho um amigo professor nosso aqui da LAC, que é o professor Marcelo Leal, é lá de Vila Velha. Eu tenho até vontade de ir lá em Vila Velha, lá em Vila Velha, fazer essa prova, aproveitar e passar a semana com o meu amigo. Beleza? Então, esse é o local de prova. Nós temos esse concurso de técnico bancário nível médio e nós temos também de nível superior. Nosso curso completasso é o quê? É aqui de técnico bancário. Aqui está a estrutura da remuneração. Ah, pessoal, é pouco. Para. 30 horas. Para. Duvido. O cara, quando entra lá, eu dou dois anos. Eu estou dois anos de banco, o cara está ganhando aqui no mínimo 5 contos por mês. E se pegar uma gerência, vai para 10, 12 mil reais. Eu sei porque eu sou especialista em carreiras bancárias. Ah, pessoal, cadastro de reserva. Para com isso, cara. Para com isso. Cara, se você ficou no cadastro de reserva, você terá reais chances de aprovação. Hoje em dia, infelizmente, nós temos essa postura de chamar somente, só os digitais serem cadastro de reserva. Mas não é assim. Você tem que fazer a sua parte. Temos aqui nível superior. Nível superior. Analista de comunicação. Analista de gestão contábil, gestão financeira e gestão estatística. Temos aí nível superior. E assistente social. Remuneração de nível superior. Professor, como é que é a prova? Aqui, técnico bancário. Completarço aqui da LAC. Língua portuguesa, 12 questões. Matemática, 13 questões. Informática básica, 10 questões. Conhecimentos bancários. Nós temos aí 20 questões. E técnicas de atendimento, 15 questões. Então, 35. 35 é só comigo. 35. Aí nós temos aí. Temos mais. Língua portuguesa, 12, 25. 25 com 10, 25. 25 com 35. 60 questões. Não tem redação. Não tem redação. Nível superior. Essa estrutura. Também aí. Essa estrutura aqui. 50, 80 questões de nível superior. É o cargo de nível superior. Nota de corte. Você tem que ser considerado habilitado. 50% no total das questões. Não pode zerar em nenhuma questão. Obtiver 40% de conhecimentos básicos e 50% dos conhecimentos específicos. Então, essa aqui é a regra. É a regra para você não ser eliminado no concurso. Puxado. Lembrando que esse concurso, nós temos um prazo de validade de dois anos. Prorrogáveis por mais dois anos a critério do Banestes. Quatro anos de validade do concurso. Bacana. Conteúdo programático. Está aqui. Língua portuguesa. Completasso. Item a item do edital. Item a item do edital. Perfeito. Raciocínio lógico-matemático. Também completasso. Nosso professor Jefferson Fiel. Informática básica. Nós temos aqui o nosso curso com o nosso amigo João Kleber. Excelente. 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 Conhecimentos bancários. Comigo. Temos aí todos esses assuntos. Item a item. O único assunto que falta ser gravado é esse que está em negrito. Que eu vou gravar. Que é o código de conduta ética do Banestes. Nós vamos gravar. Eu vou gravar isso aqui para a galera. Técnicas de venda e atendimento. Tranquilaço. Está aí para todos os nossos alunos. Bacana, meus amigos. Então é isso. Espero vocês. Vocês podem vir estudar aqui na Lá Concursos. Que você terá aí uma excelente prova. Você estará bastante competitivo para esse concurso. Tudo bem? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau.